Oi mamãe, e aí? Acabou a licença maternidade? Você já tá sofrendo, né? Gente, não é fácil não. Eu tive três gestações e das três vezes eu me fiz essa pergunta cruel Com quem que a gente vai deixar nosso bem mais precioso, que é o nosso bebê, né? Então eu decidi fazer esse vídeo pra te ajudar a escolher o melhor berçário pro seu filho Fica ligado em todas as dicas aqui, você não pode perder esse vídeo Pra te ajudar eu vim num dos melhores berçários de Goiânia, que tem 25 anos de história E a gente vai te mostrar item por item o que você tem que observar na hora de colocar o seu filho no berçário E é o seguinte, quem vai me ajudar, gente, é a Marcela Marcela, tá bom? Marcela, obrigada por você vir tirar essas dúvidas aqui pras mamães Que isso é sofrido, né? As mamães devem chegar aqui assim, com aquele sofrimento Tudo começou com a sua avó, né? Foi com a minha avó que tá escondida aqui do lado Que ela não quer aparecer, tá, gente? Mostra ela só um pouquinho Só mostra ela um pouquinho ali, Lucas Ela é que vigia todo mundo Tem que ser escondido, viu, gente? É porque ela é quem vigia todas as funcionárias Fica o tempo todo em cima pra olhar os menininhos direito Agora a questão, né, de ser uma coisa de geração, ela é muito importante Porque isso demonstra mesmo a segurança, né? Os pais têm muita confiança Quando chega aqui tá eu, minha mãe, minha avó, minhas filhas Então vamos mostrar pras mamães? Vamos, vamos passar Item por item, tá, gente? Vamos lá Então, Marcela, a primeira dica pra mamãe é chegar e visitar mesmo o local Pra mãe tirar o filho de dentro de casa, ela precisa conhecer a infraestrutura Precisa muito de iluminação Nenhuma das nossas salas, elas têm parede Todas elas abertas A gente precisa olhar e falar Aqui meu coração transpira, né? Aqui é limpo, aqui é arejado Aqui tem brinquedo adequado Aqui tem profissional educado A coisa que eu mais escuto as mamães falando é assim Ah, depois que a gente deixa em berçário, vive adoecendo O que acontece com o berçário é que você tira a criança de casa mais cedo Como ela precisa fortalecer o sistema imunológico Ela vai ter contato com doenças mais cedo e às vezes vai adoecer sim Só que o que a gente fez aqui foi tentar deixar o mais aberto possível Deixar entrar sol nos lugares pra ver se o ar circula e eles adoecem menos Agora eu quero saber o seguinte Segurança, que é uma coisa que os pais preocupam demais A gente gosta de trabalhar, Flávia, como se o berçário fosse uma extensão da casa de vocês É deixar o pai se sentir seguro aqui dentro No sentido de olhar o que o filho tá fazendo Seja através das câmeras, que a gente tem câmera em todos os locais Ou por meio da minha secretária Vamos ali, me leva pra ver meu filho de longe E o outro aspecto da prevenção de acidentes A primeira coisa pra gente evitar acidentes é ter turmas pequenas E com pessoas qualificadas Os materiais que a gente trabalha aqui A maioria é emborrachada É de plástico, um plástico mais mole, que não corta Que não tem porta em nenhum lugar Pra não acontecer de, às vezes, alguma criança querer mexer e machucar O berçário é todo plano, não tem nenhum degrau Então agora eu quero saber um outro assunto que as mamães, assim, têm muita preocupação Alimentação, vamos lá pra cozinha? Aí aparece a nenê querendo a mamãe, ó, que tá dando entrevista Como é que a gente faz? Para tudo e deixa beijar, deixa abraçar Ó, a gente tá aqui na cozinha agora pra falar sobre alimentação É importante ter uma nutricionista nesse caso de berçário? Flávia, é muito importante porque a gente tá formando o paladar das crianças, né? Então eu preciso oferecer uma alimentação adequada A nossa nutricionista, ela vem todos os dias No horário dessa refeição, ela faz um trabalho com as crianças de estimulação Ela atende os pais pra orientar, juntando o trabalho das nossas professoras Trabalho pra nutricionista e o da família A gente consegue ter crianças que se alimentam bem, de maneira saudável Comendo mais fruta, mais verdura Questão de utensílios, tudo separadinho também São todos separados, são todos esterilizados Ó, tô sentadinha aqui porque uma curiosidade que eu tenho é o seguinte Em berçário, o bebê só brinca Ou a mãe tem que se preocupar também com proposta pedagógica? A proposta pedagógica, ela é muito importante Pra nortear o trabalho que as professoras fazem Todos os dias, a cada meia hora, elas fazem uma atividade diferente As professoras desenvolvem planejamento Então mamães, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que ele tenha ajudado vocês Porque eu sei que essa missão aí não é fácil não A melhor opção é sempre você se informar sobre tudo E fazer algo que você se sente segura, né Marcelo? É ir perguntar, perguntem tudo Não fiquem com medo, não fiquem com vergonha É melhor perguntar e sair com tudo E sair satisfeita, né? Do que ir embora com alguma dúvida Marcela, muito obrigada por ter participado aqui do canal do Manual da Mamãe Ter aberto o seu berçário A gente procurou mesmo um berçário modelo Pra deixar vocês mais seguras da decisão que vocês vão tomar Beijo pra vocês Vamos ser mães melhores hoje?